Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cede a pressão de setores da economia e devolve parte da medida provisória do PIS-COFINS. Governo decide suspender leilão do arroz por falhas no processo da compra do cereal. Tragédia no Rio Grande do Sul começa a pesar no orçamento do país inteiro, com a alta de quase 0,5% do índice oficial de inflação. Registro de novas armas no Brasil caiu mais de 80% nos últimos dois anos e a devolução voluntária quase dobrou. Filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, foi condenado por mentir que não usava drogas quando compra um revólver seis anos atrás. Preconceito contra judeus teria aumentado mais de 600% no Brasil depois do início da guerra na faixa de Gaza. Comitê do órgão de saúde dos Estados Unidos deu sinal verde para início da aprovação de um novo remédio contra o mal de Alzheimer. E na véspera do dia dos namorados, tem gente preparando surpresas douradas para o amado ou amada. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo federal decidiu anular o leilão para importação de arroz. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, após suspeitas de irregularidades do processo para fechar o negócio. O Palácio do Planalto escalou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edegar Preto, para anunciar a decisão. A medida foi tomada após suspeitas de irregularidades no leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz realizado na última quinta-feira. Na ocasião, arremataram os lotes empresas sem histórico de atuação no mercado de cereais. Uma delas, a maior compradora, é dona de um estabelecimento em Macapá, que tem como atividade principal a venda de leite e laticínios. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira. A decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis da gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade a preço barato para os consumidores. No leilão realizado na semana passada, o preço médio de cada saco de arroz de 5 quilos atingido foi cerca de R$ 25. A Conab foi autorizada a comprar do Mercosul e de países que não fazem parte do bloco até 1 milhão de toneladas do cereal, a um custo de R$ 7,2 bilhões. Para isso, o governo federal decidiu reduzir a zero as tarifas de importação do produto, estendendo a isenção a outros mercados fornecedores, além de Argentina, Paraguai e Uruguai. Ainda nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou a saída do secretário de Política Agrícola, Nerighele. O secretário vinha passando por um processo de desgaste após a divulgação de que um ex-assessor havia intermediado quase metade da venda do arroz importado no leilão promovido pela Conab. Hoje pela manhã, o secretário Nerighele me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola. Portanto, não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isto é fato também, não há nem um fato que desabone, que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal, Nerighele foi um dos nomes ligados ao agronegócio que apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição. O setor apoiou de forma majoritária o ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição. A saída dele já era algo esperado para evitar que o caso escalasse e colocasse em risco a cadeira do ministro Carlos Fávaro. E os alimentos foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação oficial no mês passado, mas pelo menos em maio, o pior reflexo para o bolso do consumidor não foi do arroz, mas da batata, que ficou 20% mais cara. O índice nacional de preços ao consumidor amplo de maio ficou em 0,46% em maio. Em relação a abril, a alta foi de quase 0,10% maior. No ano, o IPSE acumula a alta de 2,27% e, nos últimos 12 meses, ficou em 3,93%, um pouco acima do observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Ao todo, dos nove grupos pesquisados, oito tiveram alta. Quem mais cresceu foi o de habitação, com a maior alta na energia elétrica residencial. Mas o grupo que mais pressionou o índice foi de alimentos e bebidas, muito influenciado pela alta de tubérculos e legumes, como a batata inglesa. Já a variação de saúde e cuidados pessoais foi a maior entre os nove grupos investigados pela pesquisa. No grupo dos transportes, a passagem aérea registrou a primeira alta do ano e foi o quarto item individual de maior impacto na inflação do país. Com as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi a capital investigada pela pesquisa com maior variação da inflação em maio. A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços. Entre os locais pesquisados, apenas Goiânia teve deflação. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai devolver parte da medida provisória do Pisco Fins. O anúncio foi feito hoje e Pacheco ainda afirmou que a ação desta MP prejudica a Constituição. A decisão foi anunciada pouco depois de o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Albán, dizer que conversou com o presidente Lula e ele prometeu conversar melhor sobre o assunto com os empresários. E segundo o presidente da CNI, a outra parte da medida será retirada pelo próprio governo na semana que vem, quando o presidente Lula voltar de uma viagem à Europa. A decisão do presidente do Senado sobre a medida provisória do Pisco Fins ajudou a Bolsa de Valores, mas nas negociações com o dólar, pesou mais a expectativa para o anúncio da taxa de juros dos Estados Unidos previsto para amanhã. Por isso, o dólar fechou em ligeira alta, de 0,07%, e fechou cotado em R$ 5,36 na venda, outro recorde de valor desde janeiro do ano passado. E a Bolsa de Valores subiu 0,73%, aos 121.635 pontos. As demissões de trabalhadores por discriminação aumentaram 16,5% no ano passado. Foram 16 mil novos casos, contra 13.800 em 2022. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho mostraram que os principais motivos de desligamentos foram de pessoas obesas, idosas ou com doenças graves. E a situação não mudou. O levantamento do TST também revelou que nos primeiros quatro meses deste ano, já foram registrados 6,4 mil novos casos de dispensas por discriminação. Saio hoje um novo relatório, que não deixa dúvidas sobre o perigo da poluição para a vida humana. É cada vez maior o número de mortes e desastres. A poluição atmosférica provocada pelo ser humano e outras fontes, como os incêndios florestais, está associada a cerca de 135 milhões de mortes prematuras no mundo entre 1980 e 2020. É o que aponta um estudo da Universidade Tecnológica de Nanyang, de Singapura, publicado nesta segunda-feira pelo jornal Environment International. Fenômenos meteorológicos como o El Nino agravaram os efeitos dos poluentes ao aumentar sua concentração no ar. As partículas finas em suspensão PM 2,5, com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, são prejudiciais à saúde se inaladas, pois são pequenas o suficiente para atingir o sistema sanguíneo. Essas partículas provêm de veículos e emissões industriais, além de fontes naturais, como incêndios ou tempestades de poeira. O estudo constatou que estas pessoas morreram mais jovens, antes de atingir a expectativa média de vida, por doenças que poderiam ter sido tratadas ou prevenidas, como acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e pulmonares e cânceres. O estudo ainda aponta que fenômenos meteorológicos contribuíram para aumentar as mortes em 14%. A Ásia concentra o maior número de mortes prematuras atribuíveis à poluição por PM 2,5, com mais de 98 milhões de mortes, principalmente na China e na Índia. Paquistão, Bangladesh, Indonésia e Japão também apresentam um grande número de mortes prematuras, entre 2 e 5 milhões de pessoas. Este é um dos estudos mais completos sobre a qualidade do ar e do clima, se baseando em 40 anos de dados para uma visão conjunta dos efeitos das partículas finas na saúde. Pesquisadores de universidades de Hong Kong, Reino Unido e China também participaram da pesquisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os efeitos combinados da contaminação do ar no ambiente e interior das casas estão associados a 6,7 milhões de mortes prematuras a cada ano no mundo. E veja a seguir, Polícia Federal promete entregar logo o inquérito sobre as joias dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma comissão do Senado começou a analisar medidas para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo no país. O inquérito das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve demorar para ficar pronto. A Polícia Federal está quase encerrando as investigações sobre o verdadeiro destino dos objetos. A PF acredita ser possível concluir o inquérito das joias que apura então a possibilidade do cometimento do crime de peculato quando há desvio de dinheiro público por agentes da gestão Bolsonaro ainda no fim deste mês. Quem adiantou a informação foi o diretor-geral da corporação, André Rodrigues, que também disse que foi descoberta uma nova joia e agora a PF apura para saber se houve a venda, a negociação então desse item lá nos Estados Unidos. Se foi possível então depois que a equipe então da PF desembarcou lá nos Estados Unidos e realizou essa apuração. André Rodrigues, no entanto, não disse, por exemplo, se essa joia já foi recuperada, até mesmo o valor então que ela teria sido negociada lá nos Estados Unidos. É importante lembrar então que essa investigação apura se o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o entorno dele se apropriaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente a ele quando era presidente do Brasil. Nesse caso ele não poderia se apropriar, deveria ficar no acervo da presidência da República. Entre essas peças então estava um kit de joias composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco e um anel a abotoaduras e também um rosário islâmico entregue a Bolsonaro em uma viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019. Importante lembrar então que as apurações apontam o seguinte, que essas joias, esses itens, teriam sido negociados então ali em junho de 2022 por parte então de ex-integrantes do governo na gestão então do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um desvio de 15 milhões de reais do sistema do governo segue sem solução há mais de dois meses. A Polícia Federal e o governo ainda não apontaram nomes dos invasores do sistema integrado de administração financeira do governo federal, o CIAF, e nem os valores recuperados. CIAF é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. Os invasores fizeram em 28 de março as primeiras transferências ilegais ao mudar o destino de 3 milhões e 800 mil reais de contratos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Já no dia 16 de abril, foram desviados mais 11 milhões e 339 mil reais do Tribunal Superior Eleitoral. Contas em nomes de pessoas e empresas que não têm negócios com o governo receberam estas verbas. Uma das empresas é uma loja de Campinas, que recebeu 2 milhões de reais que foram recuperados. O empresário disse que foi vítima de fraude e que não recebeu o valor e teve dados usados pelos invasores. Os fraudadores chegaram a desviar 6 milhões e 700 mil reais do TSE em oito operações diferentes feitas no intervalo de um minuto. Eles usaram credenciais furtadas do ordenador de despesas do órgão para assinar a ordem bancária. Os criminosos se valiam da senha do gestor financeiro para dar sinal verde ao pagamento. Os criminosos, após usarem as credenciais válidas de funcionários do governo na plataforma gov.br, conseguiram desviar milhões em recursos federais. Com isso, entraram no CIAF para autorizar os pagamentos via PIX. A suspeita é que os invasores conseguiram, sem autorização, os dados de funcionários habilitados por meio de um sistema de pesca de senhas, com uso de links maliciosos. O que pode ter sido coletado por meses até os suspeitos reunirem um volume considerável de senhas para atacar o sistema. Outra hipótese é que a plataforma tem um mecanismo que permite desabilitar e recriar o acesso a partir do CPF do usuário, o que pode ter viabilizado os indevido do sistema. A Polícia Federal investiga o caso com apoio da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência Nacional. O governo ainda apura a extensão dos impactos de mais ou menos R$ 15,2 milhões que foram desviados. Até agora, sabe-se que só R$ 2 milhões foram recuperados. O CIAF é um sistema operacional desenvolvido pelo Tesouro Nacional e foi implementado em janeiro de 1987. Desde então, é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo federal. Empresários de diferentes atividades do Rio Grande do Sul já podem enviar a sua proposta de crédito para o programa BNDES emergencial. Quem optar por esta modalidade de empréstimo, os juros ficarão entre 7% a 12% ao ano. Empresários de diferentes atividades, como cooperativas, produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresário das famosas MEIs de 95 municípios afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul, podem enviar proposta de crédito a partir de hoje para acessar os recursos de R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, na modalidade emergencial. Nas operações indiretas, os juros ficarão entre 7% a 12% ao ano. E as instituições que concederam os empréstimos assumem o risco de inadimplência das operações. Pessoas jurídicas devem procurar uma das agências bancárias da rede. Cerca de 40 instituições financeiras já operam no Rio Grande do Sul e estão habilitados a operar o programa BNDES emergencial no Estado. A lista de toda a rede credenciada está disponível na página eletrônica do BNDES. Os investigadores do GAECO descobriram que havia um esquema de desvio de doações que eram repassadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul ao município de Barra do Ribeiro. Segundo a promotoria, os produtos foram entregues indevidamente a uma entidade ligada a um pré-candidato às próximas eleições municipais. Três suspeitos foram alvo de mandados de busca e apreensão. O GAECO também investiga desvio de doações encaminhadas para a cidade de Eldorado do Sul, uma das mais atingidas pela maior tragédia climática já enfrentada pelo Estado. O esquema de donativos era entregue somente com o objetivo de contemplar futuros eleitores dos investigados. Os três suspeitos integram a Defesa Civil Municipal, sendo dois deles pré-candidatos para as próximas eleições. A operação ocorreu no local onde estavam armazenados os itens desviados e na casa de dois suspeitos. Além da apreensão de centenas de produtos, também foram recolhidos documentos, celulares e mídias eletrônicas que servirão como provas do desvio de doações. Dois dias antes da ação, o GAECO recebeu uma denúncia sobre a irregularidade e flagrou quando uma carreta transportava donativos de outro Estado foi descarregada em um depósito que não era um ponto de coleta oficial. O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, continua fechado para pousos e decolagens desde o dia 3 de maio, quando a inundação do Lago Guaíba chegou até a pista do aeroporto e, aos poucos, tomou conta do primeiro pavimento do prédio. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou uma operação excepcional para a retirada dos aviões, mas apenas oito deles deixaram o aeroporto. 39 aviões estão sem previsão de retirada no aeroporto. A Fraporte Brasil, concessionária que administra o aeroporto internacional Salgado Filho, não informou se os aviões que seguem no aeroporto têm condições de voo. Entre as aeronaves que ficaram no meio da inundação, estava um Cessna C-208EX Caravan, com capacidade para transportar até 14 passageiros da empresa Azul. O avião da companhia ficou parcialmente embaixo da água, junto a outros jatinhos em uma área para aviação executiva. Segundo a companhia aérea, uma equipe de manutenção da empresa e a seguradora irão realizar uma vistoria no local para avaliar as condições do equipamento. Assim como a previsão de remoção da aeronave. E a Caixa Econômica Federal abriu um cadastro para receber ofertas de moradias para as famílias atingidas pela tragédia do Rio Grande do Sul. Essas residências poderão ser compradas pelo governo e depois doadas para quem teve a casa destruída. Diante do cenário grave, o Ministério das Cidades juntou esse processo ao programa federal Minha Casa Minha Vida. O registro pode ser feito no site Caixa. A regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo andou mais um pouco hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Uma comissão começou a detalhar as medidas que deverão ser transformadas em regras para atividade. A Comissão de Indústria da Câmara dos Deputados começou a análise do projeto que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos. Originalmente enviado pelo governo, o texto recebeu contribuições da categoria de plataformas e de diversas entidades sociais da classe. Agora, para virar lei, terá que ser analisado pela Câmara e pelo Senado. O relator da proposta no colegiado manteve diversos pontos do texto original criticados pela categoria, como a remuneração mínima por hora e a contribuição previdenciária dos motoristas. Foram incluídas medidas que possibilitam ao condutor direcionar corridas com base em um valor mínimo por quilômetro rodado e mecanismo para que os trabalhadores rejeitem viagens sem que sejam penalizados. Além disso, alguns benefícios fiscais foram estabelecidos, como a redução do imposto de renda e isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de automóveis novos. Os motoristas de aplicativo também teriam acesso à linha de crédito do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. Segundo dados do IBGE, cerca de 2 milhões de trabalhadores obtêm a principal fonte de renda nas plataformas. Desse total, um milhão e meio atua como motorista de serviços de passageiros ou entregadores de comida e produtos. Os deputados fecharam um acordo para que a proposta seja analisada em até 60 dias. Após isso, o texto ainda terá que ser debatido nas comissões do Tribunal de Constituição e Justiça antes de ser encaminhado ao plenário. A França lançou a campanha Dirija como uma mulher. O objetivo é uma mudança na mentalidade dos homens para incentivar que eles tenham outro comportamento no trânsito e, com isso, ajudar a diminuir o número de mortes provocadas pelos acidentes. É consenso em todo o mundo que os homens provocam mais acidentes de trânsito que as mulheres. Inclusive no Brasil, onde uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, indicou o registro de quase 200% mais colisões provocadas por eles do que por elas. E na França, não é diferente. Dados oficiais de segurança rodoviária mostraram que os homens representam, estatisticamente, um risco maior ao volante. De cada 10 acidentes fatais na França, quase 9 são provocados por eles. 93% dos motoristas embriagados envolvidos em um acidente eram homens e 88% dos jovens motoristas mortos também eram homens. Cerca de 3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no país no ano passado. E os primeiros dados apontam para um possível aumento em 2024. E para tentar mudar essa projeção, a Associação Vítimas e Cidadãos está promovendo a campanha Dirija Como Uma Mulher. As motoristas geralmente são mais cautelosas, correm menos e, por isso, batem menos. E para quem acha que isso não vale a pena, é bom lembrar que na hora de verificar as estatísticas sobre multas, os homens também ganham essa disputa com folga. E veja a seguir, preconceito contra judeus teria aumentado mais de 600% no Brasil depois do início da guerra na Faixa de Gaza. E filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, foi condenado por mentir que não usava drogas quando comprou um revólver, seis anos atrás. O desarmamento dos brasileiros aumentou nos últimos dois anos, por conta própria. Mais de 80% não pediram para comprar e muitos devolveram tudo o que tinham em casa. O registro é a emissão de um certificado do Sistema Nacional de Armas válido por até cinco anos, que autoriza o dono da arma a mantê-la exclusivamente dentro de casa ou no local de trabalho. Entre janeiro e abril de 2024, apenas 7.800 registros de armamentos foram emitidos no país, número que sofreu uma queda de 83% em relação ao mesmo período em 2022, onde mais de 46 mil certificados foram registrados. Um dos motivos para essa queda foi o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que restringiu o acesso da população a armas, medida que fazia parte da promessa de campanha de Lula. Além da queda, foi apontado também que o número de entregas voluntárias de armamentos e munições a instituições cadastradas quase duplicou. Acredita-se que esse aumento de entregas voluntárias tenha ocorrido por conta do valor indenizado ao doador, que pode variar de R$ 150 a R$ 450. O antissemitismo disparou no Brasil após o início da guerra na faixa de Gaza. O número de denúncias registradas desde o início do conflito até o mês passado aumentou nada menos do que 630%. Do início do conflito, em outubro do ano passado até maio deste ano, foram registradas pouco mais de 2 mil queixas de antissemitismo ao canal de denúncias administrado pela Confederação Israelita do Brasil, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Responsáveis pela elaboração e divulgação do relatório, que revela os números alarmantes segundo as entidades. Em todo o ano de 2023, houve 1.400 reclamações, enquanto em 2022 foram 397. Segundo o texto, atos considerados antissemitas incluem negar a existência do Holocausto e seus efeitos, ter a intenção de cometer genocídio contra judeus, usar símbolos historicamente associados ao antissemitismo, como a suástica nazista, entre outros. Entre as denúncias, as instituições relatam o preconceito contra judeus em locais públicos e próximos às sinagogas, além de pichações, cartazes anti-judaicos e nazistas e a distribuição de materiais que promovem a intolerância aos judeus. Líderes das entidades ressaltam que a educação é a chave para combater o antissemitismo em escolas e universidades. Um relatório internacional, divulgado recentemente, aponta aumento de ocorrências contra judeus também nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Austrália. A Organização das Nações Unidas diz que Israel pode ter cometido crime de guerra ao matar civis para resgatar reféns em Gaza. A delegação de Israel nas Nações Unidas, em Genebra, reagiu e acusou a entidade de difamar Israel e que o Hamas usa os palestinos como escudos humanos para dificultar o resgate dos sequestrados. Segundo a Organização das Nações Unidas, centenas de palestinos, muitos deles civis, foram supostamente mortos e feridos. A forma como a operação foi conduzida em uma área tão densamente povoada coloca em questão se as forças israelenses respeitaram os princípios de distinção, proporcionalidade e precaução estabelecidos nas leis de guerra. Israel reconheceu ter matado civis palestinos durante os combates. A Organização das Nações Unidas ainda afirma que, ao manter reféns em áreas povoadas, os grupos armados do Hamas estão colocando em risco as vidas de civis palestinos, bem como dos próprios reféns devido às hostilidades e que ambas as partes podem constituir crimes de guerra. O Ministério da Saúde do governo de Gaza, ligado ao grupo terrorista, afirmou que a operação no centro de Gaza matou 274 palestinos e feriu quase 700. O governo de Israel declarou que os quatro resgatados, três homens e uma mulher, haviam sido sequestrados pelo Hamas em um festival de música no sul de Israel, em 7 de outubro. Essa foi a terceira vez que as forças de segurança conseguiram resgatar reféns com vida na faixa de Gaza. A maioria das libertações aconteceu durante um cessar-fogo de uma semana em novembro, quando os 100 deles foram devolvidos em troca de cerca de 240 palestinos detidos em prisões israelenses. E dirigentes do grupo Hamas afirmaram hoje que estão prontos para negociar e aceitar a proposta de cessar-fogo aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. O grupo terrorista Hamas disse que já tem uma resposta oficial sobre a resolução de cessar-fogo que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O texto do acordo foi elaborado pelos Estados Unidos. Ainda não há informação sobre o conteúdo da resposta dada pelo Hamas. O grupo quer um novo cronograma para um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza. A proposta deste acordo envolve três fases. Na primeira fase, deve ocorrer um cessar-fogo absoluto durante pelo menos seis semanas. As tropas devem ser retiradas das áreas mais povoadas da faixa de Gaza. E os reféns sequestrados durante o ataque do grupo terrorista Hamas, entre eles mulheres, idosos e feridos, devem ser libertados. Em troca, Israel vai libertar os prisioneiros palestinos detidos. Na segunda fase, os demais reféns devem ser libertados, entre eles homens e soldados. E em troca, os prisioneiros palestinos também serão soltos. Ainda está prevista a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. Na terceira e última fase do acordo, deve ser iniciada uma grande reconstrução de Gaza, que enfrenta décadas de devastação causada pela guerra. As equipes de segurança do Malawi encontraram o avião onde estava o vice-presidente do país e mais nove pessoas. O aparelho estava desaparecido desde ontem. O presidente do Malawi anunciou nesta terça-feira que seu vice, Saulo Xilima, morreu em um acidente aéreo. O avião militar com dez pessoas a bordo estava desaparecido desde o dia anterior. Estou profundamente triste e lamento informar a todos vocês sobre uma terrível tragédia. A equipe de busca e resgate encontrou o avião perto de uma colina na floresta de Chikangawa e ele estava completamente destruído e sem sobreviventes. Todos a bordo morreram com impacto. Figura política carismática e de discurso severo, Saulo Xilima, de 51 anos, era muito popular no Malawi, principalmente entre os jovens. Ele foi eleito vice-presidente pela primeira vez em 2014, ao lado do ex-presidente Peter Mutarica. Xilima foi suspenso do cargo em 2022 durante seu segundo mandato, quando foi preso e processado por corrupção. Em maio, os tribunais retiraram as acusações contra ele, o que lhe permitiu retomar as funções. O avião, que partiu da capital, Lilongui, na manhã de segunda-feira, não conseguiu aterrissar no nordeste do país devido ao mau tempo e recebeu a ordem de dar meia-volta antes de desaparecer dos radares. O vice-presidente e outras nove pessoas participariam do funeral de um antigo membro do governo. Entre os passageiros estava a ex-primeira-dama do Malawi, Shanil de Zimbiri. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, causou um tumulto ao país hoje em um ano de eleição. Mas, ao saber do que a justiça reservou para Hunter Biden, o presidente lamentou, mas disse que tem que respeitar. Um júri condenou Hunter Biden culpado nesta terça-feira de acusações federais por porte de arma. Este é um julgamento histórico por se tratar do primeiro processo criminal contra um filho de um presidente em exercício dos Estados Unidos. Hunter, de 54 anos, filho do presidente Joe Biden, foi condenado em todas as três acusações que enfrenta, de acordo com a CNN e outros meios de comunicação americanos. Ele foi acusado de mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou uma arma em 2018. O veredito ocorre no momento em que Biden busca a reeleição e no dia em que o presidente deve fazer um discurso sobre violência armada. Também ocorre menos de duas semanas após a condenação por acusações de fraude empresarial de Donald Trump, o provável candidato presidencial republicano, em novembro. O júri se reuniu por dois dias antes de chegar à decisão. Hunter Biden não se pronunciou durante o julgamento de uma semana realizado na cidade natal de Biden, Wilmington, no estado de Delaware. Após o veredito, o presidente, que não esteve presente no julgamento, disse que respeita o processo judicial. Hunter Biden ainda enfrenta acusações de evasão fiscal na Califórnia e pode pegar até 25 anos de prisão, o que é improvável, já que ele é réu primário. A produção de queijo ganhou força em Rochedinho, distrito da cidade de Campo Grande, com direito a uma festa de comemoração. Veja! Para chegar fresco assim, a produção leva tempo e, às vezes, em família e acordando cedo. Madruga, para estar tirando o leite, lá pelas quatro horas da manhã. Esse leite, ele é coado, né? A gente tem todo um trabalho com ele, né? Para sair um queijo de qualidade, né? Aí, depois a gente coloca o coalho e tem um tempo para ele coalhar, né? Depois é cortado. É um processo. É cortado ele, aí depois ele é coado e vai para as formas. Andréia vai arrumando os queijos prontos que fez na propriedade rural em que mora com a família. Fica em Rochedinho, distrito de Campo Grande. Assim como ela, muita gente tem investido na produção do laticínio. A Yara trabalha em família também e o ingrediente de todos estes queijos do balcão está no sabor mineiro, já que a sogra da Yara vem de Minas Gerais. A minha sogra já vem trabalhando desde 93, aí hoje é os filhos que assumiram. Eu estou junto com o meu esposo na produção, o nosso filho também, o Douglas. Então, a gente trabalha ali, compra o leite do assentamento, das outras regiões também. E a gente produz ali. Hoje estamos por semana trabalhando na faixa de 8 mil litros de leite. E a Cecília vai cortando os pedacinhos para que todos possam apreciar o sabor de 27 anos que ela carrega nas costas. Eu sinto prazer em fazer o que eu faço. Eu trabalho com isso, há 27 anos vivo disso e sou apaixonada pelo que eu faço. E com tanta produção, o protagonista aí já até ganhou uma festa. Cleide veio com o pai e já saiu com a sacola cheia. Compramos queijo, compramos doce, rapadura. O que mais, pai? Ah, geleia. Tem geleia ali. Eu falei que é uma festa do queijo, mas não tem só queijo. Tem um monte de outras variedades, né? E os mais novos também gostam de um bom queijo, né, Hélio? Vou ajudar minha família e tentar pegar um queijo. Inclusive, essa é a família do pequeno Hélio. Vieram todos juntos e cedo para não perder nada. Venhamos em dois carros justamente para vir todo mundo. Até acabar o show a gente está aqui. A previsão para acabar 10, 11 horas, a gente continua até terminar o show. Esta é a sétima edição da festa do queijo, que traz ainda outros tipos de produtos. Helena faz doce de leite e o trabalho não para. Tiro o leite no mangueiro, chego na fábrica, vai para o tacho, para a fornalha e duas horas e meia de fogo. Aí tiro, aí venho pôr nos vidros, nos potes, para fechar a produção de ar. Conta o segredo do seu doce de leite, o que você adiciona ali? Então, aqui para a festa do queijo eu coloquei um pouquinho de mocotó, né, para dar essa cremosidade a mais, né? Veja a seguir, comitê do órgão de saúde dos Estados Unidos deu sinal verde para início da aprovação de um novo remédio contra o mal de Alzheimer. E na véspera do dia dos namorados tem gente preparando surpresas douradas para o amado ou amada. Os detentos do regime semiaberto de São Paulo têm saída temporária mantida, mesmo após a recente decisão do Congresso que derrubou o veto do presidente Lula, a lei que proíbe a chamada saidinha. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa segunda saidinha do ano para detentos do regime semiaberto das unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo com a alegação de que não houve alteração na portaria 02 de 2019, que regulamenta o benefício. Agora, sobre as próximas saídas previstas para 2024, o TJ informou por meio de nota que não é possível adiantar futuras decisões, já que a concessão dos benefícios segue alguns requisitos que serão verificados por magistrados, assim como serão analisados os reflexos da alteração legislativa para cada caso. A previsão é de quatro saídas temporárias por ano, em março, junho, setembro e dezembro. E aí os presos sempre saem da unidade prisional em uma terça-feira e, na maior parte dos casos, retornam na segunda-feira seguinte. A exceção é a saída de dezembro, que é um pouco mais longa devido às festas de fim de ano. Nesta saída temporária de junho, 3.479 presos foram beneficiados, entre eles nomes envolvidos em casos de grande repercussão nacional, como Gil Rugay, condenado em 2013 a mais de 33 anos de prisão pela morte do pai e da madrasta. Lindenberg Alves, também condenado em 2013 a 39 anos de reclusão por manter em cárcere privado e matar a ex-namorada Eloá Pimentel. E Christian Cravinhos, condenado em 2006 a 38 anos de detenção por participação na morte do casal Richthofen. Lembrando que, para ter o benefício preso do regime semiaberto, precisa ter cumprido no mínimo um sexto da pena, se for réu primário, e um quarto, se for reincidente. Medicamentos e planos de saúde são os itens que mais pesam no orçamento das famílias, revela a pesquisa. Além de cuidados com a saúde, carnes e combustíveis também pesam no bolso do brasileiro. Uma pesquisa recente, feita pelo Ribol Bolso do Brasileiro, revelou que um em cada três lares brasileiros admite sofrer com a redução de renda em 2024. De acordo com o levantamento, quando questionado sobre os itens e serviços que mais pressionam o orçamento familiar, 45% dos brasileiros apontaram os medicamentos como o maior vilão. Na sequência, aparecem os planos de saúde com 37%. As pesquisas apontam que o maior gasto com a saúde é justificada principalmente pela Covid-19. O brasileiro buscou se manter mais saudável no pós-pandemia. E por isso, a procura por alternativas como um plano, mesmo que simples, ou o consumo de produtos como suplementos e vitaminas aumentou. Ao todo, 1.658 brasileiros foram entrevistados, entre 18 e 21 de maio. E os resultados indicaram que, além de medicamentos e planos de saúde, carnes e combustíveis também aparecem na lista de itens mais citados quando o assunto é o maior peso no bolso. No ranking estão medicamentos com 45%, plano de saúde 37%, carnes 33% e combustível com 32%. Uma data romântica que requer alguns detalhes na hora de presentear. A maioria vai de flores, roupas ou chocolates. Mas tem quem é aqueles que não dispensam uma joia. O Dia dos Namorados é considerado a segunda melhor data para o comércio de joias no Brasil, perdendo apenas para o Natal. Nessa data, muitas pessoas optam por presentear seus parceiros com presentes mais duradouros e com um significado especial, tornando-a um período de alta demanda para as lojas especializadas nesse segmento. O amor e a demonstração de afeto são os principais motivadores para comprar uma joia nessa data. Ela fica um pouco abaixo, porque o Natal mobiliza mais itens. Mas para nós, que vendemos aliança de prata e de ouro, é a segunda data. A gente movimenta esse produto o ano inteiro e aí colhe no Dia dos Namorados, porque quem estava indeciso garante no Dia dos Namorados para passar bem o resto do ano. Então, com certeza, é uma data que para nós é muito importante. A gente trabalha muito, corre muito atrás. E o cliente tem essa satisfação de, no dia 12 de junho, fazer um diferencial. E as alianças são um apelo para quem está ainda pensando e decidindo. Acaba como cereja do bolo. Com muitos consumidores procurando por itens que variam de anéis, colares, apuceiras e brincos, muitas vezes personalizados ou com significados especiais, o setor se preparou mais uma vez para a data. Para nós é o próprio material, é eternizado. Depois a gente, num futuro, pode transformar. Então, nós temos a urivesaria. E aí isso faz com que o cliente tenha essa facilidade em manusear. Se preciso for, 25 anos, muda aliança. Então, tudo isso é uma sequência, uma tradição. E aí a gente se beneficia nessas datas, que é tão importante para o comércio. Esses dados se destacam no calendário comercial, não apenas pelo volume de vendas, mas também pelo valor agregado dos produtos, que tendem a ser mais altos do que em outras datas comemorativas. Já para aqueles que estão presenteando, há uma facilidade na hora de agradar o amado ou a amada, o que deixa o presente com um significado ainda mais especial. Fica fácil, não tem como não gostar. Nós, como mulheres, principalmente as mulheres, tu dá uma joia. No nosso caso, a gente procura ser mais atemporal, mais clássico. Então, o acerto é 99%. É muito raro a gente trocar uma joia. Um comitê do Departamento de Saúde dos Estados Unidos deu o aval para que seja iniciado o processo que permitirá a venda de um novo medicamento que provou ser eficaz para retardar alguns efeitos do mal de Alzheimer. A doença ainda não tem cura. Um grupo de consultores da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos votou recentemente a favor dos dados de eficácia do Dona Nemab, um medicamento que retardou a progressão do Alzheimer em 60% para pacientes nos estágios iniciais da doença. O comitê também afirmou que os benefícios do medicamento superam os possíveis riscos para pacientes nesses estágios iniciais. O Dona Nemab é um anticorpo projetado para eliminar uma substância chamada beta-amiloide. A amiloide se acumula nos espaços entre as células cerebrais, formando placas que são características da doença de Alzheimer. Essas placas são depósitos nocivos que podem se formar no cérebro à medida que as pessoas envelhecem. A remoção da placa parece retardar as alterações cerebrais relacionadas ao Alzheimer. A doença ainda não tem cura e não existe um medicamento que impeça o desenvolvimento do Alzheimer. De acordo com especialistas, se aprovado, ele será o segundo medicamento no mercado a ajudar as pessoas nos estágios iniciais da doença a ter uma melhor qualidade de vida por um período mais longo, além de oferecer aos pacientes e seus médicos outra opção para seus planos de tratamento. E na Argentina, dois amigos saíram para pescar e encontraram, por engano, um crânio de golfinho com 5 mil anos, ainda preservado. O achado é considerado de grande importância para o campo científico. Em São Pedro, na província de Buenos Aires, a Argentina, a dupla de pescadores, Damian Crispien e Pablo Silva, nunca imaginaram que, em vez de pegar um peixe, retirariam uma relíquia das águas do Riacho Baradeiro, um crânio de golfinho de 5 mil anos, preservado de forma extraordinária. A descoberta é considerada histórica e abre novas portas para o estudo da paleontologia na região. O crânio possui 60 centímetros de comprimento e 35 de largura e pertence à espécie nariz-de-garrafa, conhecida por suas características de raciocínio semelhantes às dos seres humanos. Segundo especialistas do Museu Paleontológico de São Pedro, a presença do golfinho no local se deve ao último avanço do mar no delta do Paraná. Durante o período holoceno, há cerca de 7 mil a 3 mil e 500 anos, quando o mar avançou no Rio da Prata e ocupou o leito do Rio Paraná. Por isso, no passado, foram descobertos diferentes fragmentos de baleias e outras espécies marinhas que nada tinham a ver com o ambiente natural daquela região. Para os paleontólogos, o fóssil vai proporcionar uma excelente oportunidade para estudar outra das espécies marinhas. Um quadro oficial do rei Charles III é vandalizado por ativistas dos direitos dos animais em Londres. Segundo a imprensa internacional, dois ativistas colaram cartazes de personagens animados na obra de arte. A mensagem colada no quadro diz Sem queijo, Gromit, veja toda essa crueldade nas fazendas da Sociedade Real para a proteção dos animais. O caso aconteceu na Galeria de Arte Philip Mould, em Londres, na Inglaterra. Os ativistas colaram a imagem do desenho animado de Wallace Gromit sobre o rosto do rei e convocaram o monarca inglês para suspender seu apoio à instituição em que ele é patrono. Além disso, o grupo também tenta chamar a atenção sobre uma investigação a 45 fazendas que são protegidas pela associação e que foram acusadas de cometer crueldade contra os animais. A primeira pintura oficial do rei Charles III foi divulgada no início de maio. O quadro é assinado pelo artista Jonathan Yeo, um dos mais renomados do Reino Unido. A obra foi feita em tons vermelho e tem uma borboleta ao lado do braço direito do rei, que, segundo o artista, simboliza a evolução do monarca ao longo dos últimos anos. A Eurocopa 2024 vai começar nesta sexta-feira e a bola dessa edição será mais tecnológica. Vai entrar em campo com o sistema para ajudar na marcação do impedimento dos jogadores. Chamada de Fusbalib, que significa amor pelo futebol, a bola inteligente foi desenvolvida pela Adidas com uma nova tecnologia. Esse sistema é chamado de Connected Ball e promete auxiliar nas marcações de impedimentos. A tecnologia faz uma análise mais rápida do lance e envia dados em tempo real aos árbitros de vídeo, que estarão na cabine do VAR. A Fusbalib também será aliada das tecnologias já existentes em campo e será utilizada na marcação de faltas caso exista toque de mão dos jogadores. Dessa forma, a inovação diminui as chances de erro da arbitragem em campo. E o design da bola também chamou atenção. Ela mostra ilustrações de cada estádio da competição e o nome das cidades do país-sede. Além disso, o projeto representa o movimento e a energia do jogo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau. 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 Tchau.